Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e você está no canal Pixel Tutoriais Seja muito bem-vindo, no tutorial de hoje eu vou te ensinar como você pode excluir a sua conta do Instagram Existem duas formas de você fazer isso, a primeira delas é você desativar a sua conta temporariamente Ou seja, ela vai sair do ar, mas a qualquer momento você pode reativá-la E a segunda é excluindo realmente de forma definitiva Aí essa conta vai sair do banco de dados do Instagram e você não vai conseguir recuperá-la Vamos então mostrar primeiro para vocês como você pode desativar temporariamente a sua conta do Instagram Sinceramente, através do aplicativo do celular eu não consegui encontrar essa opção Porque o Instagram manda você clicar em editar perfil e aqui já era para aparecer a opção para você desativar temporariamente Então você pode fazer isso de duas formas, ou você vai acessar o instagram.com do seu computador e desativar Ou você pode abrir o seu navegador mesmo do celular, acessar o instagram.com e aí você já pode fazer isso Então aqui ó, tá vendo que eu acessei o Instagram pelo meu navegador E quando eu clico aqui no botãozinho de perfil e marco a opção edit profile Aqui ele já aparece embaixo temporariamente desativar a minha conta Então ao clicar aqui ele vai perguntar o porquê você está desativando a sua conta Então você pode colocar aqui qual é a opção E depois é só digitar a sua senha e clicar aqui nesse botãozinho Com isso a sua conta será temporariamente desativada e para você reativar é só fazer login novamente A segunda maneira é quando você deseja excluir definitivamente a sua conta Com isso você já pode fazer através do seu celular mesmo, através do aplicativo do Instagram Então abra o aplicativo e faça o login na conta que você deseja excluir Depois disso vai ter um link na descrição que você pode clicar e ser redirecionado diretamente para a página Mas se você quer fazer isso passo a passo é muito simples Você vai clicar no seu perfil, vai clicar nesses três pontinhos aqui em cima Depois vai vir em configurações, é a primeira opção Seguindo aqui ó, ele vai te dar diversas opções, mas clique em ajuda E clique na segunda opção central de ajuda Ele vai abrir uma página aqui e você tem que clicar aqui na segunda opção chamada gerenciamento de sua conta E aqui ó, a segunda opção excluir sua conta Vale lembrar que você pode fazer isso de uma forma muito mais simples É só clicar aqui embaixo também e você já vai ser redirecionado para essa página Mas aqui ó, se eu selecionar a segunda opção, como faço para excluir a minha conta Ele vai ter aqui ó, uma página de exclusão Então você vai ter que acessar essa página de exclusão E aqui ele vai perguntar né, por que você deseja excluir Então eu vou colocar aqui E depois, basta digitar a sua senha normalmente Com isso, depois de digitar a senha, basta marcar aqui a opção deletar permanentemente minha conta Mas olha, tome cuidado porque você nunca mais vai poder acessar suas fotos Recuperar seus seguidores, então tenha certeza do que você está fazendo nessa etapa Mas no meu caso aqui, eu vou clicar e vou mostrar para vocês Com isso, basta clicar em ok, ele vai perguntar se você tem certeza Clique em ok para confirmar E pronto, a sua conta já foi removida E antes de você ir embora nesse vídeo, comente aqui embaixo qual é o seu Instagram Para a galera seguir, caso você tenha um Instagram ou caso você queira criar um novo Dessa forma a galera pode seguir e interagir com você também E coloca também, ah meu Instagram é esse, eu posto fotos sobre cachorros Sobre árvores, sei lá Coloca aí qual que é o seu Instagram para a gente trocar uma ideia Espero ter sonado suas dúvidas e nos vemos no próximo vídeo do Pixel Tutoriais Um forte abraço e até a próxima Falou!